E aí pessoal, último sobrevivente aqui, vamos para mais um vídeo de Rust Eu estava aqui ajudando o Tio Never a arrumar a base dele Porque ele queria que os cavalos entrassem aqui Mas a fundação dele estava alta, eu consegui fazer um esquema aqui E olha que deu certo para ele subir com os cavalos E um adendo que eu tenho que falar para o Tio Never é A tua esposa tem uma voz muito bonita Obrigado por jogar aqui Mudando o assunto de brincadeira Viemos ver o super ride do Portuga Nobody Está rideando o Taylor e o Next ele morreu para peido de véia, cara Ele foi esse papo lenta para peido de véia, cara Isso aqui tinha que ser a capa do vídeo, né galera Isso aqui tinha que ser a capa O Nobody, ele abriu um ticket Isso aqui não pode acontecer, tá? Não pode acontecer, eu sei que ele viu o vídeo Ele abriu um ticket dizendo assim, ó Meu barco sumiu, tão de chitere Ele foi raidado O amigo dele abriu um ticket certo Falou assim, ó, o que aconteceu com o meu barco? Eu mandei todo o registro do ride Quem raidou O horário que raidou E como raidou Pronto, tranquilo Tranquilo Moscou de tugboot Os caras vão raidar Não importa se está na safe zone O ride ocorre igual Moscou Barco afundou Nossa, cara Que cena é essa linda, hein? Tira o chapéu Qual a ideia de Como eu sou um bom Admin Abuser Espera lá, ó Eu sou um bom Admin Abuser, né? Agora vai ficar bom pra você, né? Agora tá legal? É assim que você quer? É assim que você quer, Britique? É assim? É assim? É assim que você quer? Tá bom pra você agora? Tá legal? Tá bacana? Você levar um susto? Esse aí é só pra você levar um gelo Pra nunca mais abrir um ticket Daquele jeito que você abriu Acabamos tudo Daquele jeito que você abriu Aí o último agora O meu C4 que eu lá em baixo Agora Ah, não tá aqui Não, tá aqui Você cagou-me todo o último agora, meu Ganhei um trauma agora Porra, mano Não estás bem a ver Eu pedi Sabe porquê que eu pensei Que tinhas-me feito isso? Porque eu ainda não rei Deu a outra porta do cara Eu pensava que o cara Tivesse ficado online, meu Caguei-me todo, meu, agora Então bora Desculpa lá aquilo Aquilo hoje na raiva, mano Desculpa Desculpa aí o último O teu, o teu Du abriu Desculpa lá daquela vez A Gina Raiva Normal Mandei pra ele todo o histórico de raiva Ai, eu a Gina Raiva Foi sem querer Foi sem querer Ele não mostrou Mas foi mó estranho Depois é que eu fui ver no YouTube Como é que se faz Então beleza Porque eu não sabia Que dava pra empurrar o Tugbot Com outras coisas Valeu, valeu Valeu Dá, se empurra Consegue empurrar o Tugbot Na safe zone Empurra ele Ou raida Daí ninguém pega a loot Consegue estourar ele também Com o submarino Consegue tacar rocket De longe também Cara, a peida de velha Ela cai no barco? O que eu tinha reparado aqui Eu não joguei mais Rust, né pessoal Desde que veio o Tugbot Eu não faço mais live Então eu não raidei o Tugbot ainda Eu acho que não Se eu raidei algum Tugbot Comenta pra mim aí, tá? Mas eu tenho certeza De que eu não raidei Ele ficou com medo agora De morrer, né? Falta uma peida de velha Pra ele pegar esse loot aqui A do Taylor Ah, valeu a pena Esse raid, cara Valeu, valeu, valeu Já se pagou Tranquilo Taylor, quando você quiser saber Dá pra empurrar Não adianta mais Deixar a Tugbot Em safe zone Quer ter Tugbot seguro? Vai na caixa prego Na conchichina do mapa Agora é a hora Que ele vai ficar faceiro Cama do Taylor Cama do Next Já vai botar Ah não, a porta Ele não consegue botar, né? Porque tem que quebrar Aqui em cima E autorizar Ninguém vindo no counter raid Tudo de boa Essa porta aqui já é dele A blindada do Taylor E essa daqui é dele Ele vai ficar doidão Quando ele ver Agora ele já autorizou Vai conseguir pôr a porta Vai ver o loot E vai ficar faceiro agora Com esse raid no Tugbot Valeu muito a pena, hein? Esse vídeo está sendo gravado Em 1440p Melhor qualidade possível Olha esse mar Mar de Behringer aqui É implacável Na verdade o vídeo está sendo gravado Em 2K, né? 1440p é a resolução Que vocês veem no YouTube Então eu vou tentar renderizar em 2K Se o PC do editor Que eu vou mandar para ele Conseguir renderizar Ou eu não mando para o editor E eu posto assim mesmo Sem edição Um vídeo longo Que eu sei que vocês gostam também Outra coisa que eu quero dizer Compram o número O servidor moded estará voltando Na segunda-feira O servidor moded terá wipe A cada 3 dias Se o aipou segunda Terça, quarta, quinta, wipe Sexta, sábado, domingo, wipe Segunda, terça, quarta, wipe Quinta, sexta, sábado, wipe Sábado não Sempre pula um dia Para não dar conflito Com o dia do wipe Do servidor vanilla Então ele nunca vai parar nos sábados O servidor moded 5X trio, tá? Para 3 pessoas Você mais 2 Não você mais 2 Mais um amigo em base separada Uma hora cai Se você está jogando aí Em 2DU, por exemplo No servidor O que você vai cair? Vai rodar Ponto Então é assim que funciona, tá? Quando tem wipe Na primeira quinta do mês Que é o dia da atualização mensal Obviamente no vanilla Não vai ter wipe no sábado Será no próximo sábado Um wipe extenso Ah, útil Mas o servidor vai morrer a pop Vai ficar com 80, 70 Entendam Meus servidores são Para inscritos jogarem Eu não preciso ficar vendendo Coisa no servidor E etc e tal Para manter você aqui Sempre está wipe A cada 2 dias Para estar full A pop Não Meu servidor É para você Que está me assistindo Ter um ambiente legal Sabe que aqui não terá hacker E vai jogar de boa, tá? Então se você Inscrito do canal Sempre será bem-vindo Nos meus servidores E Portuga Nunca mais faça isso Chegamos aqui No próximo raid BH é nóis Já terminou Ele raidou a base Do herege Herege Se você queria saber Quem raidou isso aqui Não sei se é base Ou jarvan Foi o BH é nóis Eu acho que é base Porque o herege Estava com o corpo aqui Adeus Perdeu Como bom A Jimmy Abuser Eu tenho que vir Entrolar o BH é nóis Né cara Vamos ver o que ele vai fazer Nossa cara Se cagou tudo Salve BH Parece que ficou assustado É Caralho Estava doido Mano Achei que alguém Já estava raidando É que se estava com sono Agora saiu Acabei de estourar Uma base aqui na frente É Estou estourando Uma base na frente Falei Ixi Vieram fazer o mesmo Comigo Ah não O foda é que os caras Já chegaram na C4 Né Então beleza Boa jogatina aí Para você Valeu 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 Não precisa remover nada Na base Tudo safe Tudo certo Tudo safe Último Valeu Então beleza Valeu Tá tranquilo Muito obrigado Por jogar aí Vamos terminar Ah por isso que ele raidou Né Ele quer terminar De morar A base Né Certeza Que é por causa disso Cheguei aqui Na base Do John E do FTK E eu vim ver Aqui o que Que está acontecendo Cara FTK Aqui está pegando Loot O gueto O gueto Não sei Quem está raidando Ou que começou a raidar Essa base aqui É do Pableira Espanco O gueto Está chegando Aqui Abaixadinho Na região Tem só o Tavinho Indo para lá Acho que o Tavinho Estava raidando Tavinho Bola Deu um duo E o gueto Veio no counter Do certeza Que aconteceu isso Deve ter acabado O loot E veio Buscar mais Como é que está O loot deles aqui Tem loot Para terminar o raid Lá Sufur Está bem Eu acho Que não tem loot Pronto Cara Vamos dar um sustinho Neles de leve Só de leve Só para dar Aquela brincada Está vindo Olha Ele ia dizer Assim Está vindo Estão raidando Nós Está Último Para com isso Só para dar Um sustinho Sabia Sabia E o duo Aqui está offline Acabou de sair Ah Então ele Ia gelar Então Ele ia se assustar Você que está Raidando a base Do lado O que está acontecendo Ali Não Eu não Aquela base Ali Os caras Começaram ontem E até hoje Não conseguiram E os donos Estão online Está ligado Não arrumaram E está O duo online Estranho Né Estranho Os caras Não sabem jogar Não Deixar a casa Toda de madeira Ah Pior que aí É brabo Tipo essa casa Aqui doía Bom Se bem que Esse aqui Pelo menos Ele deixou Meia meio Mista Estou chegando Aqui no Zé Da Trap Zé da Trap Tem canal Também Ele deve fazer Trap Né Porque é Zé da Trap Essa Trap Dele aqui É lascada Cara Olha só Cara Quem chega Aqui perto Vai para a fita Porque de longe Isso aqui Parece que é Uma porta Né Deixa eu falar Para o Zé da Trap O que está ocorrendo Ô Zé da Trap Começou os tickets Contra você Fala Começou o pessoal Eu denunciei Isso é anti-jogo Não pode acontecer Não Tá foda Não adianta Ô Alexa Mais uma vez O pessoal da minha live Do TikTok Até te conhece Aqui ó O pessoal do TikTok Te conhece Tá todo mundo falando Chegou o último Chegou o último Aí pessoal Siga o último Aí nas redes sociais Pessoal Aí pessoal Esse aqui é o último Sobrevente É o dono do servidor Valeu falou Tá fazendo live no TikTok Seja bem-vindo Então lá no TikTok Comenta pra nós O que você está achando Do TikTok Se pra pessoas Que estão começando É viável Melhor do que o YouTube Comenta Faz um relato aí Vou fixar teu comentário Faz um relato aí Sobre O quanto você está ganhando Se você quiser expor Não quiser Mas isso pra ajudar Pessoas que querem começar Querem começar também Velho A pessoa vem aqui E tchau Leva pra trap Não tem pra cabeça Reguei aqui Aiprozinho Tá online Tá sendo raidado Pelo Jimmy Jimmy e Manuseus Estão raidando ele Vão subir aqui Aiprozinho marca online Ele não está na base Na peido Cara Eu se estivesse raidando Eu vim aqui 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 Nossa Acertado O pessoal faz loot padrão Pelo amor de Deus Cara Eu sempre digo isso em todo o vídeo Não importa se você põe o armário Aqui Ou aqui O rage é o mesmo O rage não é a partir do armário Do teu build de privilégio É a partir da ponta De cada estrutura Não importa onde você botar o armário Primeiro, segundo, terceiro, quarto Quinto andar Vai ser o mesmo Então Não precisa fazer as bases padrão Com loot no meio Sempre Muda isso Vamos mudar essas builds Faz em outro lugar Muita porta Pra quebrar Vai pegar Aqui Pra pegar Ferramenta Zero A pena Zero A pena Não vale não E eles não vão ter muito loot Pra continuar Esse raid Já estão de mochila Estão olhando aqui Pra porta Essa porta É linda Que porta Bonita Isso aqui De noite Deve ser Uma beleza Agora é a hora Que chora Que tá Com porta De garagem Chora Véia Chora Demais Último Ai meu Deus Agora é só na Rocket Né cara Na perda de veias É triste É triste Na perda de veias Sem chance Esse cara Não dá não Chegou o counter Ride Pum carne 140 de vida Jimmy 12 Pum carne Cento Chegou no counter Aqui a base Deles Jimmy Manuseus Pum carne Cento Chegou aqui No rolê Pum carne Cento Você tem Um alerta De IP Aqui ó E eu vou ficar De olho em você Viu Não vou Falar mais Não vou falar O que é Mas você sabe O que é Que eu tô falando Então fica a dica Pra você Cuidado Pra não tomar ban Aqui no servidor Você já deve saber O porquê Eu estou falando isso Vamos dar Segmento Ao Ride Jimmy aqui Tá se curando Na bandagem 70 de vida O Pum Não tem como Subir lá Não trouxe escada Não trouxe nada Hum Ficou uma escada Aqui na base Tá fácil de pular Vai se enroscar Menos mal Não tem como pular Sem se enroscar Porque eu pulei No pixel Do pixel Do pixel Que Nossa Cara Quebra a escada Que azar Sem de vida Sem de vida Vai subir Será Se ele tivesse mirando Melhor coisa Que ele tinha que ter feito O que eu faria Eu sou muito bom Na teoria Porque eu olho Todas as tretas De vocês Então na teoria Posicionamento De pvp Eu sei tudo O meu problema É a prática Mas a A teoria Beleza Como ele tem que subir Eu ficaria bem quietinho Aqui Na hora que ele subisse Pau Agora vamos ver a treta Vai ser x1 Mano a mano Mano o deletado Quase que eu perdi Porque eu tinha que minimizar Quase que eu perdi Essa treta Jogou bem Boa Jogou bem É Pum Não Foi pra você Dessa vez Chegou o do dele Que é o Mano Zeus Chegou aqui Pra dar uma força Pra dar uma ajuda Aí Calopsita Furiosa Chegou na área Já Ele ficou 80 de vida Já Calopsita É o Dudu Pum A Semi é foda Mas só que ela dói Enquanto isso O Jimmy Tá aqui Raidando Ele vai chorar Uh Vento na mão 4 mil Sufur Cara Até que pelo menos Valeu a pena 4 mil Sufur 2 2 Sufurzinho Na fornalha Nossa Foda que Aqui tem outra Aqui tem outra Aqui tem outra Não vai pra lugar nenhum Cara Mano Zeus Deus Tá mandando Bala No Calopsita O Pum Tá vindo lá O Pum Tá vindo É foda Se eu tivesse Enraidado A fornalha Fornalha Padrão Tinha loot Pra queimar E loot Zinho God Cara 110 de vida Ah Lembrando pra vocês Essa é uma porta De metal 4 Peido de velha Quem deu esse nome Peido de velha Foi o Jebala Canal Jebala Que apelidou Isso aí Grande amigo meu Sempre convidado Pra vir aqui na minha chácara Em Curitiba Agora tá perto Jebala Não vem Porque é um cuzão Falo mesmo Se quiser vir Tá aí Não gostou Que eu falei Vem tretar comigo Aqui na frente do meu portão Quero ver se é Homem do Jebala Vem aqui Falar comigo 40 de vida Tá faltando pouco Deixa eu acender Aqui um pouquinho A tocha Ó Tudo funcionando Cara Eu quero fazer um tutorial Pra vocês De automação O próximo vídeo Que eu fizer de tutorial Vai ser elétrica E automação Da base De uma forma Simples Fácil E rápida Pra vocês entenderem Vai ficar noite Agora Vai ficar ruim Né cara Vai ficar ruim Pá caramba Negócio é sair fora Com esse sufuro E deu boa Bom Eles não tem loot Pra terminar Então não tem É porque a gente Ficar aqui É Vamos Vamos pular Pro próxima Não Vamos esperar Essa treta Vamos ver O que vai dar O carnicento Esperou amanhecer E pulou Tá amanhecendo Na cachimbinha Lá vai Pum O carnicento Tá tentando Jimmy Tá naquele Mesmo Pixel Seu aqui Calopsita Furiosa Pulou Também Tá com 70 de vida Vai ser Alvejado Esse aqui Tchau Tchau Ah não Cara Foi com muita Sede É o pote Não Jimmy Zé lutinho Demais Jimmy Caramba Jimmy O Du pulou Aí pra dentro Cara Aí não Você podia Levar os dois Se tivesse Cado bem De boa Num pixel Que nem Esse aqui Porque o O outro Ia no loot Você ia ter A vantagem Mas Deu boa Deu boa E bonita A base Do builder E do docks Ficou excelente De bonita Eu sou apaixonado Por esses modelos De base Base boa Base compacta Ela é chatinha De fazer Você não pode Errar Eu atendi Vários Tickets Dele Tem os Contras Dessa base Mas O que ela é Bonita É de tirar O chapéu A base Do HZK Também É o HZK E o Sombra Também é linda Demais Esses modelos Castelinho Também sou apaixonado São bases Fácil De raidar Mesmo de metal Mas O que ela é Bom pra proteção Online Online é difícil De raidar Se tiver muradinha Com a elétrica Pronta Uma strap espalhada Ela é chata De raidar Mas Se o player Tiver off Vai ser o famoso Dormiu Base sumiu O Chivinha E o Paul Kid Estão aqui Com a sua baú Parecida com a marca Louis Vuitton Vamos ver Se esses aqui São cagão Só passei Deu um alô Já ficaram Todo alvoroçado Já acharam Que ia tomar Um raid Estão raidando Vamos defender Tínhamos acabado De chegar Do Elric Estávamos Assustados Deu bom Então A base vai ficar Bonita Obrigado Obrigado Então beleza Boa jogatina Para vocês Valeu Obrigado Abraço Não precisa Remover nada Está na base Está tudo de boa Não Está tudo de boa Obrigado Então beleza Valeu E aqui E aqui é deles Também Do Chivinha Do Chivinha Tudo do Chivinha Cara 64 GB 64 GB DDR5 1 I9 De 13ª geração É tudo do bom Do melhor Apenas para mim jogar 60 fps Que eu gravo 60 fps Olha Olha O Rust Olha o Rust Depois desses últimos Mês Está muito ruim Graficamente Voando Assim Essas travadinhas Irritantes E tudo mais Meu Deus É foda Jogo mal otimizado É brabo Menor bom Entrou Pulou Mandou bala No BH É nóis Ali O Jimmy Quase levou o BH A nós Está 6 e 40 de vida Mano O Zeus Está voltando BH está pegando Aqui todo o loot Que dá BH não O do dele É o menor bom Ai Prozinho Está aqui Pensando Na morte da Bezerra 50 de vida Um carnicento E calopsita Estão voltando Também Cara Eles estão tentando É sair daqui Eles estão tentando É sair Essa peida Agora eles vão Conseguir sair fora A luz do carro Está verde Mas o carro Não está verde O carro Não está verde Deixa eu só ver Se ele não abriu O ticket Não Porque as vezes A pessoa vê Toda essa montueira De gente na base Acha que é aliança Se ficar Quietinho Aqui Na hora que estourar Pega ele É só Ficar quieto Aí Vai pegar Na saída Já Isso aí Derrubou Deleta Foi-se Um Pum O carnicento Está bem quietinho Aí Deletado Pelo Ai Prozinho BH Nós Também Levou Todo mundo Está levando Geral Ai Prozinho Humilated Estava numa posição Boa Olha a mochila Que coisa Beleza Que coisa Beleza Mais um Chegando Happy Boy Happy Boy Happy Boy Está chegando Está bem quietinho Ao redor Dos muros Tem que Craftar um muro E colocar aqui Tem que Craftar um muro E colocar aqui Quer ver Perder Todo Ah não Está colocando No carro Já Ou não Colocou Já colocou Aqui no carro Já Happy Boy Está chegando Deletado pelo Jimmy. Jimmy tá procurando onde é que tá o iProzinho. Já entrou. Deletado. Nossa, cara. Pegou muito o loot. Calopsita tá andando ali por fora também. Se entrarem o pixel, o pixel tá bom pra defesa do Jimmy. E a masa off ainda. iProzinho deslogou, cara. Será que tiltou? Será que tiltou? E a treta não para, hein? Calopsita quase voltou pra gaiola. Oito de vida. Um carnicento tá voltando. Mano, o Zeus tá vindo. Mano, o Jimmy carregou você, mano, o Zeus. O Jimmy carregou, cara. Tô olhando a bicão aqui, ficou estiloso o meu roupão, hein, galera? O que que acharam? Em Curitiba dele, chuva. Não tá pegando nada de peixe na barragem. Os galos tão na muda, de pena. Não dá pra mexer os galos. iProzinho, não acredito que você quitou. iProzinho. Você fez a play, cara. Só lavar, mano, era só ter entrado e guardado tudo. Eu não sei o que você tentou ficar fazendo aí, cara. Moscou. O Jimmy tá num pixel aqui. Já avistou e correu. O Mano, o Zeus vai na bota dele. Não se matar os dois ainda. Se virou. Vai começar a rodar a basezinha. Tá de arma ali, não vai matar. Como é que tá o loot aqui que guardou? É, perdeu quase tudo, né, cara? Essa vida de counter é brabo. Pumo está sendo alvejado aqui. Tá com 20 de vida. 25. Dois tirinhos e já era. Vamos dar outro rolê agora. Olhei aqui o Fox Wait. Vim ver como que tá a base deles. Mas raidaram essa parede de madeira aí no Molotov. Já era, Big Hero. Voltei aqui pra área da Safe Zone. O Nc Trash tá vindo pra cá. A trap do Zé da Trap é muito apelão, cara. Essa trap dele aqui é uma das mais apelonas que ele fez até hoje. Na Safe Zone. Pra quem quer entender, faz duas portas de garagem abertas. Aqueles, esses negócios aqui que você bota a cano do update industrial. E você faz assim, ó. Bem fechadinho. Bem feitinho, ó. Aqui o cavalo de mais um que foi pra polenta. E assim vai, ó. Nc Trash se vir pela estrada já era. Ah, esse aí já morreu, tá ligado? Se não subir ali, é porque já foi pra polenta e tá ligado, ó. O Zé da Trap, ele fica sentado aqui, ó. Tá utilizando o bug do sofá. Ó, ele senta aqui no sofá, ó. Utiliza o bug e consegue ficar atirando em quem passa. Isso aí é um glitch. Quem tem que arrumar é o jogo. E não eu, viu? E não eu. Alône em Tóquio. Tava no raid aqui, ó. Já raidou. Essa base aqui, acho que era do Kevin. Kevin Mama. E aí era, como é que tá aqui a base deles? Alône em Tóquio e Kyrios. Como é que tá o loot? Cara, quem compra essa DLC aqui consegue estocar um loot rum lascado, cara. É muito bom o loot rum que estoca. Muito bom mesmo. Vamos ver o que fizeram a base aqui aquática com entrada e carará. Boa. E o Claudio. Vamos ver aqui como é que tá a base do Claudio. Tem um corpo estirado aqui, ó. O bunkerzinho da escada. Topzeira. Esse aqui é chato demais pra raidar. Dois baú mais dois baú abarrotado, hein, Claudio? Cheguei aqui na base do Hugo. Eu ia chegar mais perto ali pra falar com ele, que ele tá de boa na piscina, né, cara? Tá de boaça na piscina ali, né? Mas vai que essas músicas ali dá direito autoral. Não sei o que que é, né? Então vamos admirar de longe a base dele. Todo kit praia tá na base. E o Alonitóquio voltou nessa basezinha de madeira aqui, ó. Ele voltou e terminou de raidar ela. Não lembrei de ver o que tinha porque eu achei que ele já tinha raidado. Jurei que ele já tinha raidado, mas é isso aí, né, cara? Fazer o que? Às vezes tem umas lute bom na basezinha de madeira. Pessoal, esse amenão aqui vai cair no bait, ó. Saca só. Ah, ele tava aqui já, cara. Ah, afado! Ah, moleque! Ai, caralho! Foi sem querer, ataquei fogo em tudo, hein? Ai, ia dar uma zoada, mas ele tava saindo da base, cara. Deu ruim. Deu uma zoada, cara. Que susto, moleque! Tá lá pra botar os pés pra fora que pensei, não vai dar mais não. É, mas quando escuta esse som aí já pensa que vai explodir tudo, né, cara? Meu Deus, gelo, gelo no coração, cara. Não tem como. Então, beleza. Boa jogatina aí. Cuidado com o vizinho, com o vizinho e a raider. Valeu. Chato o vizinho, hein? Valeu, último. O vizinho chato que ele falou é o Faust, cara. Eles tão com trocentas mil kills um com o outro aí. Aquele vai ser aquele negócio, né? Ou um raider o outro, ou aquele raider aquele, ou a Lone Tóquio vai raidar os dois. Alopecita vai gelar, saca só. Esse aí gela, hein, cara? Salve! Passando aqui só pra dar um alô. Fala aí, meu. Pode ser o último. Opa, o raid. Peguei aqui no raid do Zé da Trap. Tá atacando fogo. Ixi, chegou no blindado. Até que tá no bom o lootzinho. O carinha tá online, tá, cara? O Klebin quebra coco. Tá online, ó. E se ele abrir essa porta, vai tomar... Vai sair de martelinho? Vai tomar um jib aí, cara. Sabia que ia acontecer isso aí, velho. Aí acaba, hein, Klebin. E se nascer na cama... E abrir essas portas aí, vai piorar a tua situação, cara. Vai piorar a tua situação, velho. Se o Zé da Trap insistir aqui, ele dá um jib. Certeza que ele consegue dar um guide jib ainda. Mas pegou bastante coisa, já vai levar pra base, né? Já dá pra dizer que foi um raid online. Lembrando que cada um agora só pode craftar uma shelter, tá? Não é mais possível craftar mais que uma shelter. Ele acabou de renascer. Não sei se vai respawnar aqui na base ou se vai respawnar pra fora. Essa base aqui também tá bonita, né? Base do update industrial. Liz chegou aí, mandou bala já nele. Estão com o loot de raid? Nada na cinta. Nada na cinta. Eles estão aí na treta. Tava voltando do farm, cara. E o Du construindo, buildando. Aí, é brabo, hein? Fazer o que? É a vinda do Rust. Aí, loot. O Kamui se assusta. Se o Kamui tiver online... Tá, esse se assusta. Vou jogar duas ainda. Quer ver? Vamos fazer assim, ó. Ó, agora eu peguei. Salve, Kamui. Passei só dar uma alôzinha aí. Ah, que susto. Tô sendo ameaçado de raid constantemente. Falei, agora. Já pensou que os caras chegaram com a IC4 na janela? Falei, chegou. É bom que já tô preparado. Acabei de upar a base pro metal aqui. Tá safe. Ah, então tá boa. Então, beleza. Boa jogatina aí. Precisa remover alguma coisa da base ou tá tudo safe? Eu queria remover aquela escada ali na frente, mas acho que eu vou removê-la agora não. Que coisa eu te amo. Então, beleza. Valeu. Obrigadão por jogar aí, Kamui. Caramba, tá a altura desse eólico, hein? Vocês e os seus niques, né? Esse aqui é o Biel. Que te maceta. Voltei aqui. O Zé da Trap tá raidando. Ele tá por uma porta. Zé da Trap tá com medo de descer aqui e ter uma Trap, né? Ele tem mais algumas portas. O Klebin quebra-cocô vai ter que dar os pulos dele. Se ele botar uma Trap aqui, ele literalmente se salva. Se não, vai tá lascado. O Zé da Trap tá aqui em cima. O Klebin tava recuperando aqui a porta. Conseguiu voltar a vida total. Vai ter que dar os pulos dele. Nunca abra uma porta com outra aberta, ó. Se o cara tá camperando aqui, ele abre e vai pra polenta. Pouco loot demais. O Klebin é novo no Rust. O Zé da Trap tá azaralhando ele. Jogando tudo no chão, ó. Pra continuar. As tretas, acho que ele... Deu sorte, Maninho. Tá metendo o louco nele. Não abre essa porta, cara. Se abrir essa porta, já era. O cara vai direto pro armário. A armário sem tranca ainda. Nós devem estar aqui só esperando. Abriu, vai tomar. Abriu, vai tomar, cara. Tá mirado, olha. Mirado, cara. Abriu é pau. Ele tinha que se matar. Vem de fora. Vem com uma porta de fora. Sobe rapidamente. E aplica a porta. Uma porta encodilou. Uma tranca simples de madeira. Eu já fiz isso. Eu já aprendi raider dentro da base. Vamos ver o que ele vai inventar. Pessoal, e o pior aconteceu, cara. Eu pisquei porque tava à noite. O Clebinho me abriu essa porta. Com a do armário aberta. E o que que aconteceu? Tomou, né, cara? Tomou, cara. Não adianta. É brabo, né? Ele ainda tá... Ele é novo no Rust, tá? Ele tem um mês de jogo. Joga pouco. Vamos tentar fazer ele não quitar. Vamos tentar fazer uma boa ação pro Clebinho. Antes de mais nada, eu queria mostrar pra vocês que bonito que ficou a Dragon Rocket, hein? Linda demais. Lembrando que... Essa aqui tá... Olha, cara. Você tem até a mira aqui. Chapo. Chapo. Tô chegando aqui na base do LP Jovem e o Bob Molezinha. Que base bonita, né, cara? Isso aqui é top, cara. Update industrial. Tudo mais. Tá perfeita. Perfeita. Base linda. Parabéns aí pra vocês. Tão com o loot pra caramba. Tão raidando gente pra caramba. Tão de parabéns. Vamos ver se o Clebinho vai querer um presente. Ô, Clebinho. Tá com o microfone aí ou tá sem? Tá sem? Tomou um raid ali, né, cara? Perdeu a base? Você perdeu a base ali? Já era? O que que aconteceu? Caso você esteja falando, não tá saindo nada. Cara, nossa, ele tomei um raid lá então, hein? E perdeu a base? Tudo já era? Já era? Se estiver falando, parou de sair tua voz. Ó, já era. Maicão pegou teu cavalo. Ei, Maicão. Salva o último. Tô tentando ver se funciona o microfone do Clebinho. Ele tomou um raid online ali. Caramba, mano. Ô, Clebinho. Preciso saber uma coisa. Tua base já era? Tá doado, mano. Foi pra fita? Perdeu a base? Tá vendo agora? Agora tô. Agora parei de ouvir. Foi, foi. Agora tava falando. Só fale rápido aí enquanto tá saindo o som. Perdeu a base? Já era? Te grifou lá? Não foi. Perdeu, perdi. Ele... E aí, amigos? E aí, Zouk? Tô aqui zoando o Clebinho. Eu vou o último aqui, velho. Eu sou fã, cara. O Clebinho tomando raid online. O cara não tinha mais loot. Parou o raid, mas ficou campeando ele. Ele me abre a porta com as outras pra chegar no armário aberto e perdeu a base. Eu sou fã, o último. Ô, Zouk, valeu, mano. Eita, já reuniu uma galera aí. E aí? Boa. Pegou mais um. Bora formar. Se a porra da porta aberta... Nossa, hein. Bora fazer tudo de novo, né? Ah, é brabo, né, cara? Mas então, beleza. Boa jogatina aí pra vocês, galera. Bom start aí. Muito obrigado vocês por jogarem aqui. Hoje é o dia de sorte do Clebinho. Tem um hack que eu bani e a base dele tá aqui. Vamos teleportar o Clebinho aqui. Ô, Clebinho. Hoje é teu dia de sorte. Essa base aqui é de um hacker, ó. Que eu bani. Pode pegar essa base pra você. Ela tá sem codiloc de nada, tá? Vai descendo aí as portas, autoriza o armário, tá caindo em decay e coloca a codiloc nas portas. A base aí agora é tua. Beleza, beleza. Valeu, falou. A entrada dela é só ir por cima. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum codiloc, ó. Todo loot que tá aí fica pra ele. A base, ela tá... tá sem armário. Tem uma work 2. Tem um lootzinho básico. Não esquece. Ruxa por tranca. Autoriza o armário e ruxa por tranca. Essa aqui é a porta do TC. Autorizou. Deixa eu tirar a minha autorização agora. E bora. Ó, tem um lootzinho bom, galera. Tem até uma arma. Mas pro Clebinho, né? Já, já ele perde tudo de novo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo extenso. Muito obrigado a todos que jogam aqui. Zé da Trap. Você acumulou 12 tickets desde o dia do wipe. Por causa dessa tua base aqui. 12 tickets já do pessoal te odiando. Em breve eu acho que os caras vão ter raidá. Muito obrigado por jogar aqui também. Valeu a todos. Não esquece de comprar o número da Rifa. O link está na descrição e no comentário fixado. Valeu. Deixe seu like e até o próximo Vida de Admin. O meu servidor, ele vai passar no próximo sábado. Então pra você que gosta de farmar e fazer bases grandes tem muito tempo pra você jogar. e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.